Fórmula 1, GP da Hungria. Fórmula 1 é esporte, primeiro de tudo. Não sei, e esportes é esporte? Aí fica essa dúvida que é intrigante. Mais homem ou mais máquina? Essa é a pergunta que rola na Fórmula 1. Mas temos aí Mad Max tentando o quarto título. Mad Max? Mad Max, Max Verstappen. Chama ele de Mad Max? É o apelido, Mad Max. É da Austrália, ele... É que no início da carreira dele, ele era meio merdeiro. Aí eu acho que pegou mais nessa fase. Ele batia em todo mundo. Ele que é o genro do Fittipaldi, não? O genro do Fittipaldi. É ele? Filho do ex-piloto, Joss Verstappen, holandês. Caraca, então o brasileiro tem que torcer para ele? Não. Não sei se tem que torcer para ele. O brasileiro gosta do Luiz Hamilton, né? O Luiz Hamilton levanta a bandeirinha do Brasil, né? Já perdeu aí, já vem há três anos. Depois de uma sequência de oito títulos em seguida, já perdeu há três para o Max. E essa temporada não tem mais chance. Mas nesse GP, quem sabe? Eu, como vascaíno, sou um grande fã do Fittipaldi, então eu torço para o genro dele. Você gostou dele do Fittipaldi ou do Piquet? Na verdade, ele é genro do Piquet. Qual dos dois que fica falando merda pra caraca? É o Piquet. É ele mesmo que eu gosto. Vascaíno. Vascaíno e fala merda. Motorista do Bolsonaro. Que é isso? É mesmo? Você não apreciou ele na posse de Bolsonaro, dirigindo o carro junto com ele? Cenas maravilhosas. Não gostei. Vá na internet, busque. Não apreciou. Não apreciou. O J. Ponce é do outro lado do verso. Não sou de lado nenhum. Eu só não sabia disso. Não sabia que o cara tinha perdido tudo e estava fazendo Uber. Estava. Estava assim. O Fittipaldi perdeu tudo e estava fazendo Uber pra Bolsonaro. Não. O Fittipaldi está com o seu neto Pietro Fittipaldi, uma das promessas, mas ainda não está na Fórmula 1. Aguarde. Quem sabe. Então, Max, leva essa. O Mad Max já tem, provavelmente, vai encaminhar o tetracampeonato aí, depois de três títulos. Luizinho, você que é um poliglota, como grande prêmio na Hungria, eu tenho certeza que você trouxe aqui alguma palavra, algum vocábulo húngaro. Sky Lovski e Anstrandeim. Pesquisem. Pesquisem que ele não tem obrigação nenhuma de ensinar nada pra ninguém. Google Tradutor.